Olá, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal, chave universal para celulares e computadores. Meus irmãos, neste tutorial eu venho mostrar para vocês como é que vocês podem diminuir o tamanho dos ícones. Como vocês podem ver aí, esses ícones são grandes, 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 grandes. Então, estão a ocupar todo o espaço aí no vosso computador. Então, talvez vocês não estão a gostar disso aí. Então, às vezes é que acontece você estando aí a teclar no seu computador e você às vezes clica. Num lugar onde você não sabe que você vai aumentar os ícones, como assim. Talvez você está clicando aí, usando o computador de alguém aí, o computador do dono, ele não está. E você está brincando aí com o computador e você acabou aumentando esses ícones aqui. E você não sabe como é que você vai diminuir novamente. Como é que você vai diminuir os ícones para o tamanho do dono, ok? Então, aqui vamos ver como é que você vai diminuir tudo isso aqui. Os ícones grandes. Então, para dar isso aqui é muito fácil, basta você vir até aqui, aqui onde vem more options. Então, significa mais opções. Então, você clica aí, vai sair esses detalhes aqui. Aqui, então, basta você ver que, na verdade, os ícones estão deste jeito grandes. Significa que o tamanho aqui é extra large icons. Está a ver aqui? Então, pode você clicar aqui onde vem large icons. Vai diminuir. Diminuir. Como você pode ver aqui, já está num outro, outro, outro tamanho. Mas vamos supor que ainda não é o suficiente. Não é o que o dono deixou. O dono do computador deixou. Vamos supor que você pode, você quer já mudar isso aqui. Temos aqui, onde vem medium icons. Está a ver aí? Vamos supor que não são também. Não são, não são. Temos small icons. Os pequenos. Está a ver? Talvez o que o dono deixou o computador com o tamanho dos ícones pode ser esse tamanho. Está a ver? Mas, se não é isto, pode você deixar aqui onde vem listado. Ou lista. Que vão aparecer deste jeito. Um sobre o outro, um sobre o outro, um sobre o outro. Vamos supor que não é também. É só você escolher. Você vai lembrar que, na verdade, o que estava no começo é isto, ou isto, ou isto, ou aquilo. Isto. Mas, eu vou te mostrar que, ou os ícones, o tamanho que eu gosto muito. Não é tudo isto aqui. O tamanho que eu gosto é large, grande. Mais grande. Mais grande, aquele grande normal. Aqui. São os ícones que eu gosto. Este aqui. São os ícones que eu gosto. Então, sei que vocês aí gostaram do vídeo. Peço. Peço os vossos likes. Peço as suas inscrições. Para que o meu canal cresça, cresça e cresça. Então, nos veremos no outro dia. Fala aí nos comentários o que você achou do vídeo. Te ajudou ou não. Sei que te ajudei. Sei que eu ajudei-te. Clica aí no botãozinho de like. Inscreva-se. Faz tudo o que é bom no meu canal para ele crescer.